O Povo de Deus Em busca de Jerusalém Segue o Povo de Deus Desde o princípio assim é A salvação vem pela fé Desde o começo Jeová Salvando o seu povo está Ao avanço e intrometeu Contra o Povo de Deus Porém estere intercedeu Pelo Povo de Deus Ainda hoje amanhã Segue o Povo de Deus Em direção a Cana Segue o Povo de Deus Desde o princípio assim é A salvação vem pela fé Desde o começo Jeová Salvando o seu povo está Agora vai acontecer Para o Povo de Deus Quando os visões do céu descer Sobre o Povo de Deus A salvação vem pela fé 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 A salvação vem pela fé